Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2 Agora nessa meta aí também de seguir zerando com todos os personagens Dessa vez, eu sinceramente não nem decidi 100% Mas, acho que está na hora do arqueiro Vamos lá, vamos pegar uma cor muito bonita para ele Acho que eu vou essa aqui, gostei dela Tá sem o R, o A, o C Não, doeu em Tá bom, voltou o nome Voltou, vai ser esse o nome mesmo Startzera, é nóis É o início, novamente falando isso, né Já fiz tantas vezes, pelo amor de Deus Já está, já está para pular com tranquilidade Ah lá, cheguei aqui, trocar ideia com ele Nessa parte eu nem posso clicar para passar o texto Isso é tipo, muito horroroso Então esse início é muito demorado Porém, a gente tem a vontade que tem o espaço, né Para poder avançar as coisas bem mais rápido Opa, avancei demais Tá, eu já estou vendo que eu tenho alcance muito merda Por enquanto, né Tem a minha experiência Ah logo, pelo amor de Deus Ok O que eu quero botar de ponto? Eu vou começar com força mesmo E arquinho, né Valeu, obrigado por desejar-me Boa sorte É, essa é mais uma parte que eu vou, né Acelerar para poder passar rápido E pronto, é isso aí Errei, me deu uma missão Me deu dinheiro Falou, se vira Vamos lá, o que eu posso fazer com esse dinheiro Posso vender isso aqui É o jeito Isso é um item que eu decidi usar Ah, caguei Ah, é, estou com esse dinheiro aí Eu vou botar aí no banco Para não perder Já vou fazer o seguinte Vou chegar aqui E equipar Os Errei Que agora É só eu usar o único botão Que não é o botão de bater, né Que Game Report só tem dois botões Que aí eu uso o item Recupera meu HP E não preciso morrer Cara, eu gosto muito na música nessa fase Eu acho que deve ter pelo menos uns Quatro episódios dessa fase comigo falando isso Oh, porra Com certeza precisa de mais força E mais distância Ai, meu Deus Ah, não, o negócio não pega os malucos na minha cara Tá, pelo visto Se eu pegar bastante força Talvez as coisas fiquem mais fáceis para mim Granada Vai ser o último aqui a frente Tá, eu não posso me mover enquanto eu atiro flecha Isso é péssimo Quem é o ninja tem disso Da habilidade dele Você conseguir dar umas movimentações Até o guerreiro também Tá, eu não posso equipar isso E o outro eu preciso identificar E eu não tenho nenhuma Volume Scroll Mas É normal eu achar Ai Dropou o machado vermelho dele Se eu tivesse com o personagem de machado Seria muito da hora Muerto Cadê a slime? Ficou-se nas costas Enquanto lá com esses bichos Ah, vamos lá seguir para a próxima parte Eu acho que não tem mais nenhum item para pegar por aqui Então já quebra esse negocinho aqui Que ele libera a passagem ali na frente Vou botar logo pontos Mais força E agora Isso aqui é legal Vou botar uns pontinhos E range Vou botar um alcancezinho melhor É, nenhum item aqui Ah, e agora está começando a ficar menos pior Opa O itemzinho de interrogação Tomara que seja Um item não, né Um arco É basicamente um dos mais importantes itens Que eu posso conseguir Ok Ok, estou tranquilo até agora Não sabia que ele dava tanto dano não Pior que eu nem botei nada de crítico Mas vou colocar E também tem que colocar ponto em healing É importante Ai, Senhor do Céu É muito estranho que eu fico com a jogabilidade do personagem que eu tinha jogado anteriormente Ai, já posso andar A pessoa vai falar Ai, meu Deus Ali na porta É o rapaz Opa Ai, Senhor Nossa, ele bate muito Ah, morri Dei mole Mas eu vou aproveitar que eu morri E vou botar um ponto em crítico que eu estava querendo colocar E mais ponto em força E mais ponto em força Coitado que eu estou aqui Vou vender alguns itenzinhos Poxa, isso aqui seria mais caro, hein Mas tudo bem O importante é ter dinheiro suficiente Para desvendar essas coisas aqui Por exemplo Esse arco Esse arco é ridículo Essa roupa é melhor que a minha Esse escudo eu não posso usar Claro Eu sou um arqueiro Como é que eu vou usar o escudo? Ah, eu perdi minha roupa Claro que essa roupa é melhor que a minha Vamos lá voltar para a fase Nossa, olha que eles estão Agora eu estou com Ok, uma coisa muito importante que eu ia fazer É pegar a chave da prisão Da prisão Chave de cadeia Eles temos chave de cadeia Para que mesmo? Sem pesquisa Apareceu a espada Essa espada aí é boa Só que seria melhor ainda Se eu fosse o personagem que usa a espada Eu estou reganhando a noção de distância ainda com ele Ah, o sapatinho vermelho Sempre Sempre esqueço de dar para a mulher Esse sapato Tem alguma coisa para cá? Não tem nada Aqui acho que também não Ok, vamos voltar para a área principal Fui! Hum, eu preciso disso, isso aí vai ser muito bom pra mim Vem aqui galera, vem aqui Confia É, eu acho que o que eu consegui anterior é ainda melhor Ah, estou começando a ficar mais na moral É, estou perto do final da fase já Que isso, quanto dinheiro Oito, dezesseis e seis, caralho Eu vou virar o Paulo Guedes Ai não, cansa ele É, eu tenho que tentar deixar mais ou menos na direção de quem eu quero matar Pera aí que eu acho que o negócio que eu consegui Como ele não tem interrogação, eu posso usar ele com tranquilidade Ah, vamos lá, Boris Ai senhor É, então o negócio com ele Você chega perto dele até ele... Cair no chão Ó, ele vai chegar e soltar o fogo agora Ai Aí eu vou Bato Chego perto pra ele começar a girar Desvio dele girando Até ele cair Até ele cair Bater um pouco Mas suba fogo Volta a bater Aí eu respira Bate mais Foi Primeiro Primeiro Boaz Tranquilex Eu ia falar Tranquilizer Tranquilizer Eu acho que é uma... Uma gira ultrapassada E até o page level E ganhei uma luvinha Ótimo Tá, o rei vai falar merda aqui Eu vou pular Vou aqui, né Botar logo O ponto Em healing Que é outra atividade Outra habilidade Incrível Eu vou botar mais ponto Em inteligência Porque eu tô me sentindo Muito burro E eu vou Antes de tudo Já investigar um pouco Sobre Os equipamentos que eu consegui Essa luva Independente de tudo Eu ia usar ela mesmo Essa aqui Pô, aumenta 6 De De Power Essa aqui Ruim É Ah, pelo menos ela Ela custava um dinheirinho Legal E é isso aí Que eu tô com Pô, terminei com isso Primeiro episódio Já com mil reais No bolso Mil e cem quase E... Bem Eu vou repetir Essa fase que eu fiz Mais uma vez Antes de ir pro próximo episódio Pro vídeo ficar mais dinâmico Então até o próximo episódio É... nóis!